Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal. No vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês os louvores de Daniel Henklin, um LP instrumental. O título do LP é Longe do Senhor andava em solos de acordeão. Então ouçam aí os louvores instrumentais de Daniel Henklin. Valeu pessoal, até mais! Música 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 Música